Música E aí gente, agora a gente vai começar a falar sobre o Enad sendo que os vários temas do Enad serão desenvolvidos ao longo de várias dessas aulas aqui Nosso primeiro tema é Ecologia e Biodiversidade Com relação a Ecologia, gostaria de enfatizar a data do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho como sendo uma informação importante O tema Ecologia é uma parte da Biologia e temos alguns órgãos que estão relacionados com o tema Ecologia e Biodiversidade como por exemplo a WWF Brasil, o Greenpeace, que são organizações não-governamentais que desenvolvem ações para a proteção do meio ambiente O tema meio ambiente em geral está ligado também a Ecologia, a proteção do meio ambiente aos ecossistemas, aos biomas Com relação ao governo, o Ministério do Meio Ambiente é o responsável pela proteção do meio ambiente para o desenvolvimento sustentável também O IBAMA é o órgão que fiscaliza as questões ambientais e também as punições relacionadas com o meio ambiente as multas, etc. A lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção está disponível também na internet através do site do Ministério do Meio Ambiente Temas relacionados também com Ecologia são Sustentabilidade Ambiental que é a questão dos meios sendo explorados de maneira sustentável para permitir que as gerações futuras possam continuar explorando Os recursos hídricos em crise também é um outro tema que pode ser explorado pelo Enad o fim ou a escassez da água em vários lugares do planeta Os desequilíbrios ambientais causados pela ação do homem também é um tema bastante explorado nas questões As políticas públicas relacionadas com o meio ambiente também é um tema bastante rico dentro disso aí, dentro do tema Ecologia e Biodiversidade O tema dos recursos naturais renováveis também tem sido bastante explorado com o uso dos biocombustíveis, o álcool, a energia solar, a energia do vento também são formas novas de explorar a natureza de maneira a gerar energia que sejam renováveis que possam ser renováveis diferentes dos combustíveis fósseis como petróleo e carvão que eventualmente vão acabar A avaliação de impacto ambiental é um constante também nesses processos E o tema da ecologia humana também pode ser abordado com as comunidades locais que são atingidas pela devastação das florestas, dos ecossistemas que são destruídos e daí você tem todo um grupo de sociedades que são modificadas por causa disso aí O tema específico da biodiversidade tem a ver com a variedade de espécies que povoam os ecossistemas Daí você tem a Secretaria de Biodiversidade e Florestas no Ministério do Meio Ambiente que se dedica a pesquisar as áreas protegidas, as florestas a biodiversidade aquática e recursos pesqueiros justamente tem a ver com a sustentabilidade dos recursos a conservação da biodiversidade como um todo não só dentro da questão ecológica, mas da questão econômica também e a questão do patrimônio genético dos recursos presentes no Brasil e em outros ecossistemas do mundo também é outro tema também que pode ser explorado pelas questões do Enad Várias questões podem ser elaboradas a partir desses temas ecologia e biodiversidade alguns vocês podem ver aqui se relacionam com os programas internacionais os encontros internacionais, como a Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992 ou então expressões como o protocolo de Kyoto que desenvolveu a expressão o crédito de carbono ou ainda o tema da variedade de espécies na Amazônia que tem a ver com a biodiversidade ou ainda o que são esses termos fauna, flora, biodiversidade, efeito estufa, aquecimento global, ecossistemas são todos palavras, são vocabulários do tema de ecologia e biodiversidade que podem ser explorados pelas questões do Enad como conhecimento gerais essas questões também desenvolvem textos relacionados com notícias sobre o tema para desenvolver a sua capacidade de relacionar a lógica da questão com a lógica das respostas dadas muitas vezes as respostas são verdadeiras são corretas, são afirmações corretas no entanto, só uma está relacionada realmente com o que foi pedido no enunciado da questão então é bom sempre ficar atento a esse tipo de coisa nessa questão dá para perceber bem isso você trata de um tema relacionado com criação de gado na floresta amazônica e uma questão econômica do uso das pastagens pelo gado sendo que é mais econômico destruir floresta nova do que recuperar pastagens daí você tem uma relação de economia aí que é o que a questão está pedindo no caso, a última questão